Confira as notícias do dia na Leã. Deputados repercutem o aporte de 50 milhões de dólares para o fundo Amazônia. O anúncio foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante visita oficial à capital amazonense. Esse é o olhar do mundo para essa região, a importância que o povo americano e também que o governo americano dá no sentido de se deslocar dos Estados Unidos e vir até aqui. A sessão especial comemora o Dia da Consciência Negra e faz a reflexão sobre o aumento no número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Esse é um momento de alegria e de júbilo, o quanto que os negros contribuíram não só com o Brasil, mas aqui em especial com o Amazonas. A Assembleia reconhece os 150 anos da capitania fluvial da Amazônia Ocidental e homenageia o capitão de mar e guerra, André Cavalhais, com o título de cidadão do Amazonas. Os insumos estão chegando, os produtos estão saindo, graças a esse apoio da capitania e do capitão do esporte. Eu sou Raquel Buquerque e esse é o Alenha Minuto.